Salve o fenomenal amigo do Auto Vídeos, agora é hora de papo de ônibus, mas de um jeito mais do que especial. Por quê? Eu, Lia Matera, vou falar de quatro modelos rodoviários que foram os mais marcantes para mim. Então, vamos nessa para viajar no tempo e conferir lendas das estradas brasileiras. Vamos então para o primeiro modelo e aquele que para mim é o mais marcante. Eu sei que essa lista aqui vai trazer uma série de discussões, de polêmicas, mas é muito bacana a gente viajar no túnel do tempo para falar de ônibus. Então, é ele aqui, Mercedes-Benz O370, monobloco lendário da marca alemã. Então, vamos voltar no tempo rapidamente. Aqui a gente falou de viagem no tempo, os monoblocos da Mercedes começaram lá atrás com o 321, um bicudinho. Aí eu vou falar aqui de memória, vamos ver o que dá. 326, depois vem o 352, 355. Chegamos no 364 e ele, 370 em 1984, para mim um projeto muito à frente do seu tempo, realmente fabuloso. E vamos lembrar então das versões dele. A gente tinha o R voltado para fretamento, mais curtinho, seis janelas, todos equipados com motor da linha OM355. O R tinha 238 cv e suspensão de feixe de mola, o modelo mais compacto. Aí depois a gente chegava no RS, que já era fantástico, porque suspensão a ar, sete janelas, a última ali menor. O ar condicionado em cima, nos modelos que contavam com ele, com um design muito harmonioso. E o design dele é o elemento mais marcante, porque ele nasceu totalmente futurista para os padrões daquela época. Quando eu vejo essa foto aqui, estava vendo placa amarela aqui. É um modelo que estava muito à frente do seu tempo. Por exemplo, na lateral aqui, a gente tinha curvatura já na parte inferior, ali na região dos bagageiros. Coisa que nos encarroçados, como o da Marco Polo, só chegaram ali em 2009. Então, é um modelo que contava com uma série de aspectos fantásticos. Então, eu falei do R, do RS, o RS já contava com motor turbo, chegando a 292 cv. E o modelo topo de linha era qual? RSD. Aí o trucado, dois eixos ali na traseira, configuração 6x2. E o motor chegava a 326 cv, 26 no número da sorte, você já sabe aqui no Alto Vídeos. E o RSD tinha sete janelas grandes e ele também era mais alto do que os outros modelos. E eu estava falando de design, outra coisa que é fantástica de se lembrar, era o interior dele, aquele tecido das poltronas, um padrão de cor marrom ali com alguns detalhes coloridos. Era um nível fantástico e um ponto mais marcante. Os porta-pacotes dele eram fechados, semelhante ao que a gente vê nos aviões. Então, por conta de todos esses aspectos, eu sou apaixonado pelo 370. Eu coloco na primeira posição aqui, mas vou falar dos outros três ônibus que também, para mim, são fantásticos no segmento dos rodoviários. E agora é hora de falar de outra lenda. Muita gente, certamente, acha que ele é o mais fabuloso de todos os tempos no Brasil. É o Flecha Azul, lendário da Aviação Cometa. E para falar dele, a gente tem que voltar no tempo. Vamos lá? Anos 50, a lendária Aviação Cometa, que fazia principalmente a linha São Paulo-Rio, introduziu os modelos GM, americanos, o Morubixaba, que tecnicamente era o PD4104. Fabuloso, suspensão a ar, ar-condicionado, realmente sensacionais. Depois, foram proibidos esses ônibus americanos de circularem no Brasil. Ali nos anos 70, a Ciferal, encarroçadora do Rio de Janeiro, e aqui é importante lembrar, né? A gente está falando do 370, monobloco. Para você que não sabe, era um ônibus construído integralmente, assim como são os carros, num conjunto único. E o que acontece aqui, depois do 400 da Mercedes-Benz, hoje a gente não tem, desde 96, a gente não tem mais ônibus monobloco aqui no Brasil. A gente tem os encarroçados. Chassis de marcas como Mercedes-Benz, Scania, Volvo, que vão para empresas encarroçadoras, como a Marco Polo, a Buscar, a Comil, hoje em dia, que fazem a estrutura. Então, abri esse parênteses aqui, porque eu falei da Ciferal, que era uma encarroçadora. E ela, em 1972, apresentou o dinossauro, que era inspirado. Esse design aqui é estilo americano. A gente falou do 370 agora há pouco, estilo europeu de design. E a aviação Cometa passou a adquirir esse modelo, sempre em chassi Scania. A Cometa chegou a ser a maior frota de ônibus Scania do mundo. E o que acontece é que, nos anos 80, a Ciferal faliu. E aí, por volta de 1984, a própria Cometa decidiu criar a CMA, que era a encarroçadora dela mesma. E passou a construir o lendário Flecha Azul, de 84 a 1999. Foram oito versões dele, todos muito marcantes. A característica mais impressionante é que ele tinha carroceria de alumínio, e isso se traduzia num baixo peso. E aí, com o motorzão Scania, por exemplo, o Flecha Azul 8 tinha um motor Scania de 360 cavalos. Eles tinham um desempenho avassalador nas estradas. Você aí que andou nesses ônibus, certamente vai se lembrar. Conta a sua história aí nos comentários. E houve uma série de modelos, né, dentro dessa evolução do Flecha Azul. Teve a introdução do automático ali. A gente tá vendo aqui um catálogo da Cometa. Pessoal, essa foto aqui é uma curiosidade. Esse catálogo a Cometa enviou pra mim quando eu era criança. Eu ali, a partir de 1989, eu escrevia cartas pras empresas de ônibus pedindo fotos, catálogos. Você tá vendo aí a carta de resposta na tela da Cometa na época pra mim. É um catálogo ali mostrando o Flecha Azul automático que tinha esse diferencial na época, mas essa transmissão não se consolidando ao longo do tempo. Então a gente teve uma série de chassins, o K-112, depois o K-113 e os últimos no K-124 da Scania. Modelo lendário, marcante. A gente também vai gravar um vídeo com ele específico, logo, logo, pra você conferir aqui no Alto Vídeo. Agora é hora de um modelo também que é muito marcante pra mim. A gente tá falando do Nilsson Diplomata U380. E olha só, nessa cor aqui do Expresso Brasileiro, com chassins K-112, é fabuloso. Então, vamos lá! A Nilsson, lendária, fantástica encarroçadora brasileira. Em 1990, ela passou a se chamar Buscard, depois, como você já acompanhou aqui no Alto Vídeos, quando a gente mostrou o Buscard novo recentemente, a Buscard acabou passando por um processo de falência. E hoje ela tá controlada pela Caio. Mas, voltando aqui à época de ouro da encarroçadora catarinense, o U380 foi uma rápida resposta da Nilsson em relação ao Paradiso da Marco Polo, que foi apresentado em 1983 pra 84. Foi o primeiro Heideck. O que é Heideck? O piso alto ali, a gente já tinha o Diplomata, né, 310, 330, 350, e a gente chegou no 380, com 13,2 metros ali de comprimento, inicialmente voltado para os chassis da Scania e da Mercedes-Benz. E os bagageiros aqui, com elevada capacidade ali, de 15 a 16 metros cúbicos, era fantástico. O nível de acabamento muito legal. A gente sabe que esse era um detalhe muito marcante da Nilsson no passado, o esmero na construção, nos detalhes, e isso acabava se traduzindo num nível de conforto muito legal. E falando de conforto, esse daqui é o Magnata. Ele recebia esse nome aqui no Expresso Brasileiro, na configuração Leito, que fazia São Paulo-Rio até poucos anos atrás. Essa foto aqui também tem um significado muito especial, pessoal pra mim, porque em 1989, ali, como eu falei, eu escrevia as cartas para as empresas de ônibus, inclusive eu lembro quando eu escrevi a mão naquela época, né, galera? Eu pintava as letras de verde e amarelo, tinha ali de nove anos aproximadamente, e essa carta chegou no presidente da Expresso Brasileiro na época, e ele fez uma carta em resposta gigante, você tá vendo aí na tela, e mandou essa foto aqui do Magnata, que na época era o veículo topo da empresa. Então, nessa lista fantástica aqui dos ônibus mais marcantes de todos os tempos, a gente não podia esquecer da Nilsson e do 380. Agora chegou a vez da Marco Polo, a grande transnacional brasileira, empresa lá de Caxias do Sul, que encarroça ônibus no mundo inteiro, e é importante a gente lembrar da lendária geração 5, que foi uma grande revolução no transporte rodoviário aqui no Brasil. Então, vamos voltar no tempo de novo. Pessoal, eu, Liam Atera, em 1992, tava na Expo Bus, que foi realizada em São Paulo, e foram apresentados os novos modelos da geração 5 naquela época, eu tava lá com 12 anos aproximadamente. Claro, foi um impacto gigantesco, ninguém esperava que houvesse tanta evolução no design, e principalmente outros pontos que a gente vai comentar aqui. A geração 5 é muito legal, muito marcante, porque naquela época, ali em 1990, a Nilsson tinha passado a se chamar Buscar e trouxe uma linha completamente nova pro mercado. E a Marco Polo deu essa resposta, trazendo uma série de modelos bem bacanas. A gente tinha os Viagio, o 850, 1000, 1150, e os Paradiso, mais altos, 1150 e 1450, como esse aqui, o Hydeck, né? O mais legal é que ali em 94, a Marco Polo já trouxe outra novidade significativa que é importante até hoje, que foram os modelos Low Driver, que era basicamente o seguinte, um Hydeck como esse piso elevado, mas com a área do motorista rebaixada pra que o salão de passageiros fosse completo lá em cima, como você sabe que hoje em dia a gente tem vários modelos de várias encarroçadoras que seguem essa configuração. E depois, ali em 1995, chegou o primeiro ônibus efetivo de dois andares pro Brasil, rodoviário. Com 14 metros de comprimento, era a chegada do Paradiso 1800, que a gente tem hoje também no mercado, como você sabe. Interessante lembrar também, voltando no passado, que a TAMCO lá atrás tentou fazer um modelo rodoviário de dois andares e isso daí foi um dos responsáveis pela falência da TAMCO, um projeto que não estava na faixa de tempo adequada, vamos dizer assim. Mas a geração 5 é marcante porque ela trouxe uma série de evoluções ali em relação aos materiais, utilização de fibra de vidro e também alumínio em algumas áreas, janelas 7 centímetros mais altas, também porta pro motorista aqui, né, a gente sabe que isso daí foi uma inovação nessa época e uma série de outros pontos, por exemplo, eram quatro opções de poltronas e no interior também várias possibilidades, né, nas configurações mais sofisticadas ali, com cafeteira, forno de micro-ondas, é muito bacana a gente lembrar disso. E o design, né, pessoal, que é aquilo, né, emocionalmente a gente gosta muito do design e ele tinha, inclusive, janelas mais altas, 7 centímetros e no decorrer do tempo passou a contar com a opção de vidros colados, que hoje é muito comum. E um outro ponto bastante significativo aí relacionado à produção, eficiência, é o seguinte, lá em 86 o pessoal da Marco Polo, liderado pelo grande e saudoso Paulo Bellini, foi pro Japão conhecer alguns processos produtivos, especialmente aplicados pela Toyota e na geração 5, esses processos foram aplicados na prática, então houve um maior nível de eficiência na produção, com mais rapidez e também com redução de peso dos modelos. A geração 5, que foi a primeira também a utilizar essa nomenclatura, a gente tinha aqui no logotipo GV, né, se referindo à geração 5, que a geração 4 e tal, por exemplo, ninguém falava muito que os modelos anteriores eram geração 4 e a partir da geração 5 ficou mais evidenciado o lance de chamar os Marco Polo de geração 5, 6, 7, então por conta de todos esses aspectos, essa geração aqui foi lendária, muito marcante. É claro, né pessoal, quando a gente está falando aqui de um ranking, de uma escolha, de determinados modelos como favoritos em todos os tempos, é evidente que tem um componente emocional muito significativo e eu acredito que para a maioria das pessoas os modelos mais marcantes são aqueles em quando você teve um contato com aquele mercado, né, então por exemplo, eu gosto de ônibus e de todos os veículos, mas de ônibus aqui no caso desde criança, então os modelos ali em que eu era criança, adolescente, acabavam trazendo um aspecto mais marcante para mim, por isso que eles entraram, mas é claro, aqui no AutoVideos a gente sempre mostra os modelos novos, também as novidades, lançamentos, mas é muito bacana você comentar também aí e dizer qual é o seu modelo favorito, o porquê disso e essa discussão, essa conversa é muito legal. Você sabe, aqui no AutoVideos a gente tem aberto um espaço bem bacana para os ônibus, um espaço que eu acredito que nunca houve dessa forma, né, nas redes sociais, com uma linguagem próxima do público e abrindo esse espaço para você interagir com a gente, a gente trocar essas ideias bacanas. Você que é frotista, você que é busólogo, você que está agora conhecendo esse universo da busologia, dos ônibus, seja bem-vindo também porque é fascinante, assim como são os mundos dos carros, das picapes, dos caminhões que você confere aqui com a gente no AutoVideos. Então vamos lá, a comunidade do AutoVideos está crescendo de uma forma bem legal, comente porque a gente sempre acompanha aquilo que você está dizendo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com aquele seu amigo que curte ônibus também e vamos construir cada vez mais um espaço bacana para a gente semear a paixão automotiva. Então eu gostaria de agradecer muito pela sua atenção, valeu demais! Fica com a gente e um grande abraço! Fica com a gente e um grande abraço!